Olá galera do YouTube, aqui quem fala é JVGamer E galera, hoje tem um servidor pra nós entrar de sobrevivência, galera Sobrevivência, mas galera, pra quem quiser entrar no setor Vai ter que deixar, galera, o nome do seu Facebook, do seu Whatsapp Ou se não, a gente consegue um meio da gente se comunicar E galera, daí eu vou dar esse IP E galera, muito obrigado pelos 12 inscritos que já temos no meu canal Galera, isso mesmo, 12 inscritos já é um número bom, né galera Eu sei que pra muita gente parece ser um número baixo Mas pra eu que tô começando agora, já tá sendo um número bom E galera, que vocês possam compartilhar E galera, também, que vocês possam me ajudar no horário, né E eu também quero outra coisa, que vocês possam escolher Vídeo de quem que vocês querem, né Vídeo de qual o jogo que vocês querem E se vocês querem, se vocês querem, se vocês querem Vídeo de qual o jogo que vocês querem E se vocês querem, se querem, se querem Vídeo de qual o jogo que vocês querem Foi só, né galera, então... FALOU! Tchau, tchau.